Por favor, escolha um herói Vamos lá, next I live inside my own world of make-believe Kids screaming in the... Gurizada, eu vou fazer o Cloudzir aqui, mano, na... Na side... Mano, eu não sei se vai dar bom não, cara Pô, o Cloudzinho side, velho Mé Ai, caramba, eu tô contra a Naná, velho Caraca, eu tava olhando, tipo, eu tava... Tava em Narnia, cara Cara, eu vou ter que... Mano, que isso, Naná Pra que agressividade... Cara, ela jogou um bagulhão ali Que doeu, velho Maluco, ó esse cara, mano Ó, 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 ó Ok, ok, né Quem sou eu para criticar uma Naná elefantinha? Ela vai jogar a gentila dela aqui, mano, certeza Certeza, ó Joga a gentila aí, menor Eu vou te dar um pau, mano, ó Toma Ah, velho, para com isso, velho Sério, chatão, cara Chatão você Eu vou ficar roteando isso aqui, mano Será que os caras vão me engancar primeiro, cara? Eu sou, eu sou, mano Eu sou um Cloud Ela pegou ainda, mano Tipo, indifíso pra caraca, tá ligado? Eu vou só ficar... Mano, eu vou só ficar farmando, gurizada Porque... Como vocês sabem, né, mano Eu preciso da minha famosíssima caçadora Sem caçadora eu não consigo fazer muita coisa Então, né Eu não vou ficar avançando, não Vou só ficar farmando aqui Estacando também, né Sempre estacar, gurizada Claudinha estacar Ela vai dar tiro flamejante, velho Ela vai me solar, velho Caiu quadro, caiu quadro Tudo sob controle Tudo sob controle Ok Caraca, eu consegui sair do bagulhinho dela Caraca, mano Eu consegui sair da cintila dela, velho Eu teria perdido uma life Que teria feito falta agora, mano Se eu tivesse tomado aquela cintila dela, velho Peguei level 4, gurizada Agora dá pra limpar a wave mais fácil Vou tentar estacar no 10 aqui Tentar dar um dano nela Não vai ser aqueles danos que, né Que é um dano que, nossa Eu posso, eu vou solar ela É bem difícil Decaitar ela bastante Pra eu conseguir É... Solar ela Que ela tem muito... Ela tem muito... WTF, velho Ela ultou, cara Ah, cara Ah, cara Toma, toma Toma, toma Olha o dano que a gente deu nela Sentiu? Sentiu? Eu senti também, cara Cara, se tomar a cintilagem Ficou morro, velho Mano, eu juro por Deus Que eu tinha visto o Atlas aqui Cadê o Atlas, cara? E o meia o Atlas, please, mano Tomando pau pra nanar ele frontinho Mano, olha o dano que ela dá, cara É muito dano, velho Olha essa catapa também, velho Tô vivo, tô vivo Vou dar vigorizada Mano, se tivesse uma cara passiva dela Naquela hora Tinha dado melhor, tá ligado? Porque agora Eu teria mais segurança Na minha ult, né? Toma Toma Mano, eu tô de emblema De atirador Pra ganhar esse speedzinho aqui Aqui na side É bem importante, cara Ó, sentiu, sentiu, sentiu Sentiu, sentiu o nanar Hehehe E morreu Cara, eu fui solado pela nanar elefantinho, velho Cara, ele é forte, cara Parece que não vai ser o nanar É forte, velho Tá maluco, cara Que isso? Não, manito Ah, nem Ah, cara Ela cancela a minha ult Que essa cintila Maldita, velho Nossa, mano Que boneco chato, velho Na moral, velho Na moral, muito Toma, vai tomar Mano, olha isso, cara Isso, mano Isso Ai, cara Ai, cara Ai, cara Quase competendo caçadora, mano Falta pouco Falta pouco Mano, não deixa eu nem E eu Farmar Não mereço isso Puta merda Olha quem tá aqui, ó Ó, ó, ó Coloca aqui, novinha Coloca aqui Mano, eu vou deixar eles levar Mano, não tem o que fazer não Gurizada Se eu for ali, eu morro Né? Então, né, melhor Não arriscar Nesse caçadora na mão Agora o jogo começou pro pai, mano Caraca, menó Meu amigo Vou dar B, mano Gurizada, competi caçadora É... Agora o jogo começou pra mim Eu vou fazer bastão dourado Logo depois Pra dar mais dano Tô nem aí E depois eu vou fazer a defesa, cara Vou tentar estacar antes naquela TF ali, mano Vou atacar pelo menos uns 5 aqui Ah... Acho que eu não vou conseguir estacar, mano Porque... Tem um Zacão É, Sasquitú, cara Meu Deus, velho Ó, o Zacão do lado da máquina dele O cara é esperto, mano O cara é... O cara é... O cara é humilde O cara é humilde Cara, eu... Tem coisa assim na minha vida Que eu não sei o que eu tô fazendo, velho Na minha vida, cara Porque eu tenho ninguém, cara Por quê, velho? Que burro Calmou, calmou Que o Claude... Meu Claudezão é leite game, gurizada Eu vou... Tentar farmar mais aqui, mano E não cometer esses erros Né? Novamente Cara, eu vacilei muito Porque, tipo Eu tentei focar o Zac Mas aí o Zac tava muito ali da torre Aí eu falei Ah, vou voltar aí Vou focar a Karina Só que a Karina tem imune Aí eu fiquei, tipo Meio que, tipo O que que eu faço, tá ligado? Deu... Bugou o meu sistema E aí... Meio que deu aquilo lá Que vocês viram Ah, mano Ela cancela até meu bagulhinho, velho Ah, sai fora, novinha Tá me tirando? Caminhou de cara Meu Deus Apavorei, cara Apavorei Vou dar bem, mano De novo Cara, tá complicado, mano Tá complicado Realmente Mano, já tem até o título Pra esse vídeo, cara A melhor gameplay de Cloud Que vocês virão Nossa Perfeito, cara Dei que ser, né, mano Pra... Mano, olha isso aqui, mano Pelo amor de Deus, cara Nossa, ela jogou a Tintila na... Ó, outra Tintila, velho Ah, mano Ah, mano Ah, cara Meu Deus, cara Calma, gurizada Calma, mano Late Game É do pai, mano É, é, é Pensar positivo, cara E pensar positivo A gente tá farmando Por um propósito, cara Por um propósito Muito maior Nossa, que cara chato, né, velho Cara, é só herói... Olha isso, mano Olha isso, cara Olha isso, velho Olha isso, mano Olha isso, cara Toma Sentiram a pressão do pai agora, velho? Não Sentiram, né? Mano, eu não vou brincar com aquele cara Ó, mataram a máquina dele Toma Meu Deus, cara Meu Deus Ó, 26 segundos pra ult, cara Pegar ultzinho aqui Ó, sai fora, cara Ó, conseguiu levar a redzão, hein Ah, mano Eu tô forte, cara O problema mesmo é que... Eu tô jogando mal Esse é true Não é nem culpa do meu farm Ou de alguma coisa assim Desse tipo Eeeeee Eita, peguei Ó, 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 ó Agora sim o jogo começou, cara Agora o jogo começou para mim Brizada, eu vou fazer agora Brutu de Atena Por que Brutu de Atena é chato? Mano, porque o Django de lá é dano mágico Tem a Naná dano mágico Cara, todo mundo lá é dano mágico, velho Mano Eu tenho que fazer Brutu de Atena, cara Urgentemente Só tem dano mágico lá Eu vou roubar esse bui do cara aqui Eu acho que ele não vai se importar Eu acho Bora Peguei Ah, cara Peguei não Peguei não, cara Peguei não Eu acho que ele é pra cima do maluco, velho É... É um espetáculo, né, cara O jogando de Cloud Reportem Alice, por favor Pô, tem um Cloudzão aqui, mano Puta merda, cara Olha a minha life cruzada Mano, eu nem sei Eu tô, tipo, atordoado, sabe Tipo, eu tomei tanta porrada Que eu já nem sei mais, tá ligado? Dá pra roubar esse bagulhão aqui, hein Ela tá ali, cara Tô me esperando Ó, ó, ó Ó, pegamos, hein Pegamos um imigrante Não Não Se f... Ah, pegamos o Lord Ó, ó, ó Isso já importa Já tô chegando aí Tô chegando aí, mano Vou reupar o cara, velho De um jeito Que... Ó, ó Aê, porra Agora sim, porra Agora sim, mano Agora sim o jogo do pai começou, velho Ah, todo mundo correu, cara Não ficou um Ó Gigi Como assim, cara? O que aconteceu? Caraca, o Benizão morreu a torre, velho Caraca, velho Bom grisado o vídeo fez Se é a melhor gameplay de cloud Que vocês poderiam ver aí, mano Né Às vezes é legal mostrar meu lado horrível Pra vocês também Mas é isso Espero que tenham gostado, né Eu sei que vocês gostaram, mano Gostaram muito, velho Deixa aquele likezão Se inscreve no canal Se não é inscrito, mano Pezinha Eu vou ficando por aqui E... Falou Mano, 0% no quê? Caraca, eu dei 0% De... Danim Torres Credo, cara Eu sou um merda, meu irmão